Categoria 9, a festa, 10, 9, 1, 8, 7, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 10, 11, 12, 13, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19, 20, 20, 21, 21. Oh, oh, oh. Tchau. 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 Tchau, ufa. Batalha de pequena, let's go. Batalha de pequena, let's go. Tchau. O que você vai fazer essa situação de trabalho? Bora, batalha. As duas primeiras. Eu vou contar... O esquema vai ser o seguinte. Eu vou contar de 10 a 0. A primeira que aparecer aqui, se tiver outra, ela leva um aro, tá certo? Vai ser sempre assim, pra agilizar. Já tem duas, DJ e o BMX. Eu vou contar de 10 a 0. Voz, 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 vo Seguro aqui, por favor. Seguro aqui, por favor. Seguro aqui. Seguro aqui, por favor. Seguro aqui, por favor. Seguro aqui, por favor. Seguro aqui, por favor. Seguro aqui. Seguro aqui, por favor. Seguro aqui, por favor. Seguro aqui, por favor. Seguro aqui, por favor. Seguro aqui. Seguro aqui, por favor. Seguro aqui. Seguro aqui. Seguro aqui, por favor. 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 Seguro aqui. Seguro aqui, por favor. 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 Seguro aqui, por favor.